Eu tô aqui com o presidente da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Pedro Hermeto. Tudo jóia, Pedro? Tudo bom, Fernando? Tudo bem? Lembra que a última vez que a gente conversou foi numa situação em que a pandemia ainda tava num momento bem crítico, né? E a Prefeitura do Rio anunciou um novo fechamento, naquela ocasião, dos estabelecimentos diante de um recrudescimento, né, dos casos de Covid-19. Se eu não me engano, naquela ocasião ainda não era nem a variante Ômicron, era a variante Delta ainda. E o setor dos bares e restaurantes ficou bastante contrariado, era um dia 5, né, de um mês que ia cair numa sexta-feira, uma data especial, né, que o setor geralmente costuma comemorar. Enfim, foi um momento complicado, né? Imagino que a situação hoje já esteja bem diferente, Pedro. Qual o retrato, né, hoje em dia do setor de bares e restaurantes aqui no Rio? Fernando, eu fiquei até com calafrio aqui, que você foi lembrando com tanto detalhe daquele fatídico dia 5, que aquilo ali nos causa arrepios até hoje. A gente foi pego de surpresa. O astral era muito pior naquela época. Eu provavelmente estava com um aspecto um pouco mais sombrio. Semblante diferente. Semblante mais fechado. A situação está mudando. A situação é outra. A gente, pela primeira vez, eu aproveito para te passar alguns dados aqui que a gente coletou. Por favor. No final de julho, a gente fez uma pesquisa intensa com os empresários, que se refere a dados de junho e início de julho. E um desses dados nos alegra muito, que é o fato de, pela primeira vez no ano, a gente ter mais empresas que operaram no azul, com lucro, do que aquelas que operaram no vermelho, com prejuízo. Então, esse é um dado importante. E só para você ter noção, a gente está falando aqui de 32% das empresas que operaram com lucro. Esse número vinha de maio de 30. Então, já era um número bom, ele aumenta. E a notícia boa é a redução do número de empresas que operaram no prejuízo. A gente está falando de 24% agora. Então, é uma notícia alviçareira. Tem alguns detalhes que a gente pode conversar um pouco mais, mas os dados são bons, sim. Esses dados estão de acordo, mais ou menos, com o padrão histórico do setor? Ou a gente ainda tem um caminho a percorrer? Não, não. Tem um caminho. Tem um caminho melhor a percorrer. A gente espera mais do que 50% das empresas operando no lucro. Esse número pode até subir um pouco mais, dependendo um pouco do contexto, enfim, da cidade, do estado, onde o restaurante se localiza. Mas tem um caminho para melhora. A gente começou a subir essa escada, digamos assim. O que é que explica, na sua opinião, essa melhora do cenário nesse momento? Olha, a gente tem uma disposição maior, de maneira geral, das pessoas nas cidades a sair, a frequentar. Eu acho que passou aquele período de receio mais excessivo de as pessoas estarem em locais públicos de aglomeração. Então, tem esse aspecto. Os restaurantes conseguiram se recompor no que se refere a staff. Então, houve uma recontratação importante. A gente sabe que o Rio de Janeiro, recentemente, anunciou que já recontratou a mesma quantidade, ou já superou, em termos de contratação, as demissões que aconteceram na pandemia, que é um dado bom. Então, eu acho que é um pouco uma combinação de uma reorganização interna por parte dos restaurantes com uma disposição da sociedade, de maneira geral, em sair, aliada também a uma demanda reprimida. Uma demanda muito reprimida. A gente queria celebrar algumas coisas, comemorar e não sair às ruas. Você lembra disso? Agora as pessoas se sentem mais à vontade para essas comemorações. E o setor está comemorando esse dado. Pela primeira vez em 2022, mais estabelecimentos tendo lucro que prejuízo. Mas ainda tem aí 24%, que é mais ou menos um em cada quatro bar ou restaurantes, que está tendo prejuízo. O que explica? Qual é a principal dificuldade desses estabelecimentos hoje para reverter esse quadro, sair do prejuízo? Essa é uma questão, Fernando, o setor é uma questão complexa. O setor é um setor desafiador por natureza. As pessoas acham que muitos entram no setor, aliás, de maneira muito amadora. O sujeito se aposenta e aí pega sua companheira, seu companheiro, monta um restaurante, porque cozinham bem, etc. Mas é mais embaixo. A gente sabe que atividade requer uma gestão profissional. Isso ficou claro na pandemia. Não há mais espaço para aventura nesse setor da economia. É um setor como qualquer outro. Ele requer profissionalização de gestão. E é um setor de mão de obra intensiva. Então, se você não tem uma gestão correta das pessoas que você contrata, do seu staff, você vai ter dificuldades. Você precisa ter, além de fazer uma comida boa, né? E tem uma outra coisa. O consumidor, ele é muito sensível a preço. Então, com o aumento da inflação, que é um outro dado importante, com o aumento da inflação e uma dificuldade muito grande de repasse desse aumento de custo para o preço final, e aí eu te dou um número também dessa última pesquisa, 65% dos nossos empresários entrevistados não conseguiram, vou repetir, 65% não conseguiram repassar o aumento de custo decorrente da inflação para o preço final. Desse lucro líquido que sobra, grande parte dele, se não ele todo, infelizmente, é destinada ao pagamento de dois passivos que se constituíram na pandemia, que são muito importantes. Um passivo bancário, e aí eu te dou outro dado, 80% dos entrevistados contrataram um empréstimo regularmente, desses, 28% estão em defor, estão inadimpliram em relação ao pagamento de pelo menos uma parcela. Então, você tem um passivo bancário, como eu dizia, importante, constituído durante a pandemia, que suga muito desse lucro, e você tem um outro passivo, que é o passivo fiscal. A grande maioria, mas assim, a grande mesmo maioria das empresas do setor, na pandemia, deixou de recolher tributo, porque não tinham condições, não foi nem muito uma opção estratégica, não. Foi falta de caixa. E aí, esse passivo fiscal já constituído, dívidas vencidas, ele começa a bater a porta das empresas que têm que fazer um parcelamento, que têm que buscar uma forma de quitar essa dívida para trás. Então, tudo isso para dizer que esse lucro maior que a gente vê agora, reportado recentemente, ele é quase que integralmente destinado à satisfação dessas duas frentes aí de dívidas. Em relação à empregabilidade, como é que está? A gente já retomou aquele patamar pré-pandemia? Já, já. As contratações aqui no estado do Rio já superam o número de demissões que aconteceu na pandemia, então, esse é um dado muito bom. Isso já tem um tempo, é. E a gente também tem um dado de emprego na pesquisa, que acho que vale mencionar aqui para você. Por favor. 24% dos empresários que nós ouvimos dizem pretender contratar mão de obra até o final do ano. É um setor muito dinâmico, né? E a gente percebe que, às vezes, tem um bar, tem um restaurante que não está dando certo, uma pequena mudança, né? E o negócio que estava às moscas começa a bombar, né? Como se diz, né? Tem, por exemplo, um exemplo, só para citar um, né? O Bafo da Prainha, uma região que era pouco movimentada, muito morado de rua, meio escura e tal. Foi o Rafael Vidal lá, construiu um bar, do nada o negócio movimentou, a região está dinâmica, porção de consumidor, uma porção de emprego que foi gerado, que está sendo gerado, né? O que exatamente o público carioca busca, né? Quando ele vai num bar ou num restaurante? É, Fernando, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É o segredo, né? O qual é o... Olha, a história do Rafael que você mencionou é realmente, acho que é até um case, né? É um case. Você sabe que tem uma questão interessante? Essa dificuldade que há hoje em dia, que a gente verificou na pesquisa, de repasse de aumento de custo, obriga a uma criatividade grande por parte do pessoal, digamos, técnico do restaurante, né? Da cozinha. Porque o chefe, ele tem que buscar ingredientes mais em conta, você tem um restaurante a cada 100 metros de uma calçada, em um lugar mais ou menos movimentado, há uma sensibilidade grande a preço. Então, o preço entra nessa sua... na resposta a essa sua pergunta. Assim, eu acho que alguém que consegue oferecer qualidade, serviço atento com preço, já tem uma boa chance de fazer isso. Agora, a resposta, ela é complexa mesmo. Às vezes tem coisas que são intangíveis, né? Sim. É uma... a localização, às vezes é importante. Visual. Serviço, né? Serviço é muito importante. Serviço tem melhorado muito. O serviço médio, a gente tem notado isso, ele tem melhorado muito, né? Mas a pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares mesmo. Pô, achei que fosse aqui com a fórmula para abrir o meu restaurante. Não, não vai ser dessa vez, né? Você não vai me dizer. É, não é assim tão cartesiano, né? Às vezes tem elementos que a gente não controla e que, às vezes, contribuem para o sucesso ou para o insucesso no estabelecimento. Então, é isso. Agradeço muito pela entrevista. Pedro Hermeto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado pelo convite.